Amor, meu grande amor Me veja nos seus olhos, na minha cara amada Me venha sem saber, de sofrimento ou se soarra Amor, meu grande amor Me enchei a sofrimento, sem louca o seu nome Sem sentir, que não senti Amor, que tudo que ofereço é meu calor, meu interesse A vida do teu filho, desde o fim até o começo Amor, meu grande amor Só dura o tempo, que beleza E quando me quiser, que seja de qualquer maneira E quando me tiver, eu seja a única perfeita E quando te encontrar, meu grande amor Amor, que tudo que ofereço é meu calor, meu interesse Amor, que tudo que ofereço é meu calor, meu interesse A vida do teu filho, desde o fim até o começo Amor, que tudo que ofereço é meu calor, meu interesse Amor, meu grande amor Que tudo que ofereço é meu calor Amor, que tudo que ofereço é meu calor Amor, que tudo que mereço é meu calor Aplausos 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 Aplausos